O nome dele é O Cinto dos Teclados É lá no meu apê que a bagaceira vai rolar Enchi a geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo preparado, um esquema sem você Turma do Facebook, já curti o movimento Eu já convidei a galera da faculdade Todo mundo animado, a chapa vai beber Hoje vai rolar as alas são beijos da boca Eu sei que amanhã a galera vai dizer Que foi o meu apê que rolou a peça muito louca Mas tão diferente que estourou Escuta o galego tudo, escuta o galego tudo, vai, vai, vai E a galera balançou Escuta o galego tudo, escuta o galego tudo E todo mundo balançou É lá no meu apê que a bagaceira vai rolar Enchi a geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo preparado, um esquema sem você Turma do Facebook, já curti Eu já convidei a galera da faculdade Todo mundo animado, a chapa vai beber Hoje vai rolar as alas são beijos da boca Eu sei que amanhã a galera vai dizer Que foi o meu apê que rolou a peça muito louca Mas tão diferente que estourou Foi tudo calego tudo, ticotu quala E a galera balançou Foi tudo calego tudo, ticotu quala E todo mundo balançou Foi tudo calego tudo, ticotu quala E a galera balançou Foi tudo calego tudo, ticotu quala E a galera balançou Ceno dos teclados, vem na sala Postura de abcê Chama mais um, vem na sala É bom demais Hoje eu caí do cavalo Campeão foi derrotado A minha vaqueja me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, 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 mas a dor não passa Depois que ela me deixou pra mim Pois era um boi Volta a vaqueira O meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho No meu caminhão Volta a vaqueira O meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho No meu caminhão Coração Hoje eu caí do cavalo Campeão foi derrotado A minha vaqueira A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, 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 mas a dor não passa Depois que ela me deixou pra mim Pois era um boi Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho No meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho No meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho No meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho No meu caminhão Coração Eita, coração rechamado É bom demais Se não não chegou Ao vivo pra você Mais uma Chega pra cá Pra me forró Pra me forró Sinto dos teclados Teclados fazendo você dançar Foi no forró E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha lá no canto Saiu rasgando o salão no meu dia Com uns minutos e ouviu um bochichão Agarrado, véi, dizia assim Puta quereta Tá gostando, tá Tu quer um véi, né? Tu tá vóidinha, né? Então vem pro véi Tu quer um véi Quem sabe que o véi tem Puta quereta Tu tá gostando, tá Tu quer um véi, né? Tu tá vóidinha, né? Então vem pro véi Tu quer um véi Quem sabe que o véi tem Ué, 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 ué Ué, ué, ué O chichão, o agarrado vem, dizia assim, tu tá querendo, tá gostando, tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tô vindo pro véi, tu quer o véi, quem sabe que o véi tem? Tu tá querendo, tá gostando, tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tô vindo pro véi, tu quer o véi, quem sabe que o véi tem? O chichão, o agarrado vem, dizia assim, tu tá doidinha, né? Essa menina com vez rebolada, ele tem peixe, é quebrada, ela faz enloqueção E por algumas vezes que eu chego no vovô, ela não me deixa só, me chamam pra dançar Eu sou o caramelo, mulher que tá em cima, ela tem que me aguentar, napinha na vundinha Vai, vai, oh, gemdi, 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 gemdi da latinha, tô cheirinho, não chefe, vai, vai Venha, 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 venha sapatinha, dou a pinha na bundinha Vai, 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 vai geme, 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 geme da latinha, do cheirinho na lochecha Vai, vai, vem, vem, vem sapatinha Aô, oi, é pra dançar 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 Essa menina com esse rebolado, é bem feche, é quebrado, ela faz enlounecer E toda vez que eu chego no avô, ela não me deixa só, me chamam pra dançar Eu sou o carameco, mulher que tá em cima, ela tem que me aguentar Eu tô tapinha na bundinha Vai, vai, geme, 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 geme da latinha, do cheirinho na lochecha Vai, vai, vem, vem, vem sapatinha, dou a pinha na bundinha Vai, 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 geme, 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 geme da latinha, do cheirinho na lochecha Vai, vai, vem, vem, vem sapatinha Só pra balar, só pra dançar Aô, oi, é pra dançar Para a docear É morando, é morando Eu tô tapinha na bundinha Vai, 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 geme, 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 geme da latinha, do cheirinho na lochecha Vai, vai, vem, vem, vem sapatinha Tô tapinha na bundinha Vai, vai, geme, 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 geme da latinha, do cheirinho na lochecha Vai, vai, vem, vem, vem sapatinha É morando, é morando É morando, tá dançar E a verdade é assim, não é morando Vem, vem, vem sapatinha Bota mais uma Mais uma, mais uma Vem, na sapatinha É morando Se hoje é mais E a paixão continua Já doei Mas hoje não vai ser Tanto isso E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou o que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais E você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Foi mais, não é mais A número um da minha vida Sim, entendi de você Mas eu já souberi você É pra dançar É pra dançar A vida é mais gostosa É O nome dele é O nome dele é O cinto dos teclados Já doei Mas hoje não dá mais E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, apanhou o que cansou Apanhou, apanhou o que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Eu sei que você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Ei, ei, ei Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Foi mais, não é mais A número um da minha vida Sim, entendi de você Mas eu já souberi você Ei Eita A paixão Seu Chegado Bocando seu coração Cinto dos teclados Teclados Fazendo você dançar Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa tem Que me mantenha perto de você Posso fazer Caponé no cabelo Vigiar o seu som, sei lá Prova até do seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Posso ser fiscal Do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Cansa esse beijo em mim Cansa esse beijo em mim Cansa esse amor 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 em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceito esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você, posso fazer Cacuné no cabelo, vigio o seu sono, sei lá Prova até do seu beijo, pra ver se a bala vai me arrancar Posso ser fiscal com seu olhar, nem precisa pagar Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos Enquanto vou beijar alguém, testa esse beijo em mim Tanço de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando vou beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceito esse emprego de cobaia Ninguém comanda a festa Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada, pra te perder E levei tanto tempo pra te apaixonar E um só minuto, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura é, mas eu joguei Que já trocou fora um diamante? Por um instante, por isso, né? Mas eu já troquei Coração igual Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura, uma paixão Desce o negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora torna com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura é, mas eu já joguei Que já trocou fora de amor Por um instante, por isso, né? Eu já troquei Coração igual Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão É seu negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração igual Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão É seu negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora torna com essa Tchau, tchau, tchau 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 Tchau